Pare! Pare! Você quer que eu pare? Sim! E por favor, vai! Você quer que eu vá? Sim! Adeus! Durmam bem. Nos vemos pela manhã. O Sr. Gnome é divertido. Ele é bobo. Sim, muito bobo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oh, é o Gnome! Ele voltou para comer nosso café da manhã. Oh, uma topeia! Não! Ele está comendo nossas roupas. Xô! Xô! Saia daqui, topeira! Princesa Holly, conhece o feitiço mágico para espantar topeiras? Lamento, Sr. Duende. Não conheço. Puxa vida! Pense, Sr. Duende. O que espanta topeiras? Olá! Viva! É, topeiras não gostam de gnomos. Eu não sei por quê. Obrigado, Sr. Gnomo, por salvar o nosso acampamento da topeira. Não há de quê. O que temos para o café? A topeira comeu toda a comida. Puxa vida! Bom dia! Baba Plum! Como foi a noite? Foi muito estranha. O Sr. Gnomo apareceu e ele adora laranja. E o Sr. Gnomo cantou uma canção engraçada chamada Rinky Dinky Doo. E depois veio uma topeira e comeu nosso varal e toda a nossa comida. E agora não temos o que comer no café. É, achei que pudesse acontecer. De volta para a cozinha. Agora, vamos misturar todos os ingredientes. Amora, açúcar, limão, gota de orvalho, baba de lesma e, finalmente, a água. Arroto de sapo. E agora, as palavras mágicas. Açúcar e tempero, glug, 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 arroto de sapo, baba de lesma. Ah, isso deve ter um gosto muito horrível. Não, Ben. Lembre-se, é uma poção para esfregar nos pés. Não é para beber. Ninguém beberia isso. Oh, nossa. Que ruim. Que gosto horrível. Papai, você não devia ter bebido isso. Hã? Era para passar nos pés. O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz. Blá, blá, blá. Ah, minha nossa. O que é? Minha nossa. Isso não é uma receita de remédio para resfriado. É cura para careca. Mas devo dizer, sua majestade, que o cabelo comprido lhe cai muito bem. Aba, blá. Eu acho que meu resfriado se foi... É. Ah, tchim. Oh, peguei o resfriado do rei. Já chegamos. Quase. Vem por aqui. Olá, Princesa Holly. Olá, Duende Ancião Sábio. Este é o grande relógio dos duendes. Puxa. O relógio mais preciso de todos. O que significa preciso? Significa que ele sempre mostra a hora certa. Isso mesmo, Ben. Eu o acerto todas as noites pelos sinos distantes. Eles costumam tocar essa hora. Oh, minha barriga está rocando. Significa que está na hora do jantar. Hora do jantar! Hora do jantar! Os sinos! Os sinos! Agora eu preciso ajustar o relógio. Mas é só a Baba Plum. O que quer dizer? A Baba toca o sino toda noite quando está na hora do jantar. E como a Baba Plum sabe que está na hora do jantar? A barriga dela ronca. O quê? Quer dizer que eu venho acertando o grande relógio dos duendes pelo ronco da barriga de uma fada? Sim! Pelo visto, a barriga dela é incrivelmente precisa. Está na hora do jantar. Tchauzinho, Ben. Até amanhã, Holly. Isso é muito mal. A Holly se escondeu tão bem que eu nunca vou encontrá-la. Achei você! Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível. Não, eu não estou invisível. A mágica acabou. Mágica? Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha desse tamanhinho. Então, Ben, vamos brincar de alguma coisa diferente. Eu prometo a você que não vou voar e também não vou fazer mágica. Está bem. Vamos brincar de... Ben? Holly? Crianças? Os bolinhos estão prontos. Ah, senhora duende. Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa. Eu pensei que uma certa princesa fada e um certo duende achassem esses jogos chatinhos. Mas, mãe, nós não brincamos quase nada e você disse que os bolinhos iriam demorar séculos. E os bolinhos demoraram séculos. É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo. O tempo faz isso. Ah! E agora querem um bolinho? Sim! Por favor! Ah, delicioso! Que bom! Esses bolinhos estão ótimos. E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los. Obrigada, Holly. Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença. Você quer ver um truque? Tá legal. Eu posso fazer esse bolinho desaparecer. Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica. Preste muita atenção. Então ele quer um balde de pudim e um pote bem grande de picles. Sim! Eu sabia. Eu não devia ter usado um gnomo. Qual o problema dos gnomos? Ah! Eles botam todo mundo para trabalhar enquanto eles comem e dormem. Resmungando de novo, babá! Puxa! Nós vamos ao piquenique. Não, papai! Esta comida é para o senhor gnomo. O que vamos ter no jantar, babá? Não sobrou comida nenhuma, majestade. O gnomo comeu tudinho. Babá Plum, não esqueça que o senhor gnomo precisa das flores de plástico também. Flores de plástico? É para combinar com o moinho. Moinho? É melhor eu ir ver o que esse gnomo está aprontando. Obrigado, duende ancião sábio. Eu não conseguiria fazer um trabalho melhor do que esse. Olha só! Uma linda ponte! Vejo que tem trabalhado muito duro, gnomo. Sim, Vossa Alteza. Então, quando será seguro para você partir? Bom, acredito que nunca será Vossa Alteza. O quê? Talvez eu tenha que ficar aqui para sempre. Mas e o meu jogo de golfe? Ah, eu não vou atrapalhar. Mas você está atrapalhando. Oh, pudim e picles! Não posso jogar golfe com todas essas coisas por aqui. Já sei! Nós podemos jogar golfe biruta. Isso, golfe biruta! Esse golfe biruta é muito melhor do que o outro tipo de golfe. É sim! Patata, cenoura, cebola, ervilhas e queijo. Isso não parece muito especial. É, eu estou pensando. Boa lá! Uma receita para uma refeição muito moderna. Viva! Isto é uma biblioteca. Pode me emprestar esse livro, Duende Ancião Sábio? Pode ficar com ele, Precisa Holly. Livros de fada não pertencem à Biblioteca dos Duendes. Obrigada! Olá, Rei e Rainha Marigold. É um grande prazer recebê-los. Olá, querida. É sempre um prazer visitar o seu pequeno reino. Espero que estejam com fome. A babá ficou na cozinha o dia inteiro. Não comemos nadinha, desde o café da manhã. Não queríamos estragar um jantar feito pela melhor cozinheira do mundo todo. Será que feijão cozido é moderno? Babá! Temos um livro mágico de culinária. Olá, Babá Plã. Ah, você achou meu livro de culinária. Onde ele estava? Estava na Biblioteca dos Duendes. Mas o que estava fazendo lá? Eu estava ficando entediada. O livro sabe uma receita de comida moderna. Que bom! Quais são os ingredientes? Uma batata, uma cenoura, uma cebola, algumas ervilhas e queijo. Mas é o que eu normalmente faria. É, os ingredientes são simples. Mas a forma de fazer não é. Agora ferva uma panela de água. Pique a batata, a cenoura, as cebolas, as ervilhas e o queijo. E coloque-os na panela. Ferva por um minuto e depois recolha o vapor e sirva. Só isso? É um prato muito delicado. Primeiro, precisamos de algo que vire sapatos. Que tal limões? Não, Holly. Tem que ter forma de sapato. Ah! Cenouras! Agora, precisamos de algo redondo e suculento para o casaco. Que tal um limão? Não, um tomate. O que podemos usar para a coroa? Ah, Holly. Lembra do rei e da rainha Marigold? Olá, princesa Holly. Olá, tudo bom? E esse aqui é o meu melhor amigo, o duende Ben. Olá, Ben. Devo dizer que as roupas de vocês são muito charmosas. Sim, são belas e delicadas. Oh, é o estilo caipira. Eu acho que o modo de se vestir da pessoa é muito importante. Meu marido chegará num instante e ele estará vestindo sua roupa nova. Roupa nova? Isto está parecendo interessante. Bom, é um tipo de experimento. Desculpe fazer-nos esperar. Mas isso é fantástico. Impressionante, olha só. É mesmo? Bom, a roupa parece meio ensopada, na verdade. Está maravilhoso. Tão moderno e maravilhoso. Estávamos dizendo como é importante pensar com cuidado no que você vai vestir. Oh, acho que eu não penso nisso. Ora, bônus. Mas o que é isso? Eu temia que isso pudesse acontecer. Coisa traiçoeira, roupa mágica. Papai palhaço! Você está com o limão na cabeça. Ah, ela não parece muito satisfeita. Se você quer comida, posso fazer surgir com minha cesta mágica de piquenique. O que gostaria de comer? Ela gosta de coisas doces. Que tipo de coisas doces? Geleia? Eu posso fazer geleia? Cuidado, Baba Plum. Nada de enxurrada de geleia. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Cesta mágica, por favor. Geleinha, geleão, mas muito não. Você quer mais? Sem problema. Cuidado, Baba Plum. Oh, senhor duende, deixe de bobagem. Geleinha, geleão. Pouco mais, então. Babá, todas elas querem geleia. Minha nossa, vamos ficar aqui o dia todo. Vão ter que fazer muito mais. Não, Baba Plum. Mais, mais, mais. Enxurrada de geleia. A geleia está fazendo todo o caminho de volta. Enxurrada de geleia. Estou ouvindo alguma coisa. O que é? Enxurrada de geleia. O que estão gritando? Surrada e velha? Surrada e velha é o quê? Enxurrada de geleia. Enxurrada de geleia. Aqui fica o tanque, Baba Plum. Agora peça gelatina à cesta mágica. O quê? Mas você disse chega de gelatina mágica. Não lembra? Sim, eu sei o que disse. Mas isso é uma emergência. Tá bom. Quanta gelatina você quer? Muita. Ok. O quê? Como isso vai ajudar? A gelatina sai da cesta mágica numa velocidade incrível. Podemos usar a força da gelatina para fazer o foguete voar de volta para casa. Se eu dissesse isso, você diria que era tolice. Mas não é você quem está dizendo. Sou eu. E o duende, esse é o sábio, é muito sábio, Baba Plum. Admito que ele seja um pouco esperto. Tá bom. Vamos experimentar. Cesta mágica, por favor. Gelatina, gelatina. Muita, muita, muita. Segurem-se. Funcionou. Viva! Foguete para controle. Estamos voltando para o pequeno reino. Usando a força da gelatina. Eles estão voltando para casa. Vamos tentar assim. Sexta, sexta, mais, mais, mais. Sexta, sexta, mais, 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 mais. Ufa, por um minuto, cheguei a pensar que haveria outra inundação de geleia. Inundação de geleia. Inundação de geleia. Inundação de geleia. Inundação. Babá, agora tem geleia demais. Pari, babá. Shazam, shazanzinho. Pudim mágico. Encolha, encolha, encolha. Babá, tente o feitiço mais forte. Eu poderia usar o feitiço do pari a magia. Mas ele só é usado para emergências reais. Eu declaro isso uma emergência real. Trovões e relâmpagos. Vento do norte sopre. Feitiços e mágicas. Vamos logo e corte. Funcionou. Viva! Babá, olha isso. Cadê a nossa comida? Desculpe, mas tive que acabar com toda a mágica. E isso inclui o nosso piquenique mágico. Puxa, que estranho. A minha comida ainda está aqui. Isso é porque ela não foi feita por mágica. E por sorte, tem para todo mundo. Obrigada, Ben. Mas, babá, você disse que as fadas não comem comida de duendes. Ah, sim. Obrigada por me lembrar, Princesa Holly. Podemos nos divertir sem o piquenique. Vamos sentar e apreciar a vista. Nham, nham. Estou com um pouquinho de fome. Eu também. Gaston! Como eu disse, as joaninhas nunca estão felizes. Gaston! O que houve? Ah, nossa! Babá Plum, o que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era. Bagunçada e fedorenta. É mesmo? Nos desculpe, Gaston. Não se preocupe. Vamos deixar do jeitinho que você gosta. Vamos sim. Nós somos ótimos em fazer bagunça. Isso é divertido. Uma teia aqui. Uma teia ali. Brilhante! Zip-zap-zada. Cama do Gaston bem desarrumada. Meias sujas e pirulitos. Ótimo! Agora uma camada final de poeira e pronto. Muito bem. Então, pessoal, a toca está fedorenta como antes. Viva! Olha só, e se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston, é só pedir para a gente. É, é para isso que servem os amigos. Vamos lá, vamos brincar. Ei, espere por nós. Vamos lá, Gaston. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. O rei e a rainha Marigold não gostam de coisas do interior. E os instrumentos são tão, ah, rústicos. Eu dou um jeito nisso. Como? Vou usar mágica para fazer os instrumentos soarem mais normal. Toque uma música, senhor duende. Fantástico! Esse é exatamente o tipo de música que o rei e a rainha Marigold vão gostar. Problema resolvido. Rei e rainha Marigold. Que maravilha ver o seu pequeno reino novamente, rainha Tistel. É sempre um grande prazer vivenciar a vida simples aqui no campo. Estamos ansiosos para ouvir uma genuína música de duende. Ah, sim. Vocês precisam ouvir. Ah, rei Tistel. Não me contou que você era o maestro. Eu tenho um interesse especial no som desta banda. Devo confessar que isso não tem nada a ver com o que eu esperava ser a música de duende. Puxa, mas eles andaram ensaiando sem parar. Esses duendes tocam bem, mas a música é um pouco antiquada. E os instrumentos são muito comuns. Imaginem que a música de duende fosse mais original. Como é? Ah, o que houve? O que é isso? Mágica segura e sensível é o que fazemos aqui. O que ele está fazendo? Ele está preparando o robô de teste para fazer um veitiço mágico. O que é isso? Limonada. Nós vamos testar a varinha transformando a limonada em outra coisa. Ele vai transformar num sofá dourado? Ou num monstro com centenas de olhos e três pernas? Esperem e verão. A limonada se transformou em água. Por que fazer esse tipo de coisa? Isso não é mágica. É mágica sim, muito sensível. É mágica muito boba. Ora, e no que você transformaria isso? Que tal isso? Ah! Babá Plum, você fez mágica fora da sala de testes. Ah, é um limão. Eu queria que virasse um sapo. Ora, Babá Plum. Minha varinha não está funcionando. Está com barulho. Ah, entendo o que você diz. Esse barulho é estranho. Hum, quando você fez a última manutenção nela? Há uns 10 anos. Varinhas devem ser analisadas uma vez por ano. Tome. Tente agora. É, está bem melhor agora. Babá, você transformou o duende ancião sábio num sapo. É verdade. Você vai fazê-lo voltar ao normal? Ah, suponho que preciso. Duende Bubão, volte a ser ancião. Muito bem. Zigzag Zapo, me transforma em sapo. Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. E como ele é fedido. Ah, que fratão perfeito. E que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória. Babá Plum, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Babá Plum não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como dever de casa... Mas e a Babá Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem. Holly, faça seu melhor. Ah, ahn. Não sei ao certo o que feitiço usar. Aposto que a Babá Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma. Certo. Eu vou tentar esse. Abra a cadabra... Ahn... De sapo pra fada. Ah, funcionou. Ah, obrigada, Holly. Ops. Desculpe, Babá Plum. Você fez muito bem, Holly. Mas balançou sua varinha forte demais. Abra a cadabra... De sapo para fada. Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha. O papai falou para alimentarmos a Betty, mas agora ela está tão gorda que nunca irá voar. O papai deve ter se enganado. Mas, Holly, o papai nunca se engana. Ele é o rei e também é muito, muito sábio. Mas como a Betty vai voar? Espere e verá. Boa noite, querida. Boa noite, mamãe. Mas como a lagarta Betty vai voar? Bom, ela não será exatamente uma lagarta depois. Ah, eu não entendi. Entenderá amanhã. Boa noite, Ben. Boa noite, papai. Já é de manhã. Ben, Ben. Holly! Oi, Ben. Oi, Holly. Cadê a Betty? Eu não sei, mas olha aquilo. O que é isso? Sei lá, mas não estava aqui ontem. Olá! Oi, Violet. Oi, Strawberry. Oi, o que é isso? Nós não sabemos. É um casulo. As lagartas fazem isso. Então, a lagarta Betty está dentro dele? Está sim, mas quando ela sair, ela já não vai ser mais uma lagarta. O que ela vai ser? Ah, talvez um sapo. Um sapo? Ou talvez um pássaro? Já sei. A lagarta Betty vai se transformar em um pássaro. E aí ela vai voar. A Papá Plum foi rude com a Dona Bruxa? Um pouco. Hum, as bruxas podem ser meio ranzinzas. Você vai repreender a Dona Bruxa, papai? Não. Eu tenho uma ideia melhor. Quem é? Rei Tisto. Que Rei Tisto? Rei Tisto. Rei Tisto. Oh, Vossa Majestade. Você deve ser a Dona Bruxa de quem tanto ouvi falar. Por favor, me deixe explicar. Sobre sua inteligência, sua gentileza e sua beleza. Oh! Sem falar de seus pratos maravilhosos. Aceita o bolo de minhota? Não, obrigado. Eu soube que você congelou a Babá Plum. É verdade, mas eu... Eu entendo completamente o porquê de ter feito isso. Entende? A Babá Plum pode ser muito rude às vezes, mas não é nada, nada inteligente. Sim, bom, mas... Tenho certeza de que sendo tão inteligente e gentil como você é, e sabendo que a Babá não tem como mudar, você a soltará desta vez. E além do mais, como vê, preciso da Babá para fazer o meu jantar. Eu posso fazer o seu jantar, Majestade? É muita gentileza. Eu já ia mesmo cozinhar uns sapos no buraco. Mas eu preciso da Babá Plum de volta. Eu entendo. Só um minutinho. Diga, obrigada por me receber, Babá. Obrigada por me receber. Adeus, dona bruxa. E foi um prazer conhecê-la. Fico muito honrada, Majestade. Adeus. Adeus.